Olá, tudo bom? Olá, meu nome é Mariana Torres, eu estou aqui gravando um vídeo para falar um pouco sobre mim, eu vim gravando uma série de vídeos trazendo conteúdos bacanas para dar uma motivação no seu dia a dia e fazer você refletir um pouco a respeito da vida, do processo que se é viver, né? E hoje eu vim gravar esse vídeo para falar um pouco de mim. Meu nome é Mariana Torres, eu tenho 29 anos, atualmente, hoje, a minha missão de vida, né? É ser coach e terapeuta de regressão. Então, eu ajudo pessoas de uma maneira interna, de uma maneira profunda, e sou muito feliz com isso. Através dessas metodologias, eu consigo sanar alguns problemas, alguns desafios, eu gosto de chamar, na vida dos que vêm em contato comigo no auxílio desse problema, na resolução disso. Enfim, vou falar um pouco sobre mim, senão se eu começar a falar o que é o coach, o que é a terapia e tal, eu me perco. Então, eu vim aqui realmente para falar um pouco sobre mim, em alguns outros vídeos eu explico o que é a terapia e o que é a regressão, mas nesse, especificamente, é para me apresentar. Sou uma pessoa determinada, tenho uma história de vida incrível, e talvez no próximo vídeo eu conte um pouco, ou quem sabe num livro aí, enfim. Mas as pessoas que me conhecem, sabem o quanto que eu sou determinada, o quanto que eu sou persistente nas coisas que eu realmente acredito, que realmente eu busco como diferencial de vida. Faz um certo tempo que eu já não vivo e não alimento, não vivo sobre o sistema e não alimento o sistema, então vim mudando muito, quebrando padrões, realmente, modificando muita coisa que hoje faz um sentido, um sentido muito grande. Alguns me chamam de louco, maluco, mas graças a Deus, no último evento que eu fui, eu ouvi que se a gente já está sendo chamado assim, é ótimo. Então, sou meio maluca, mas uma maluca consciente. E é essa noção de consciência que eu quero expandir, que eu quero espalhar, que eu acredito ser a minha missão. Dar aquele toquezinho da Matrix, sabe? Para quem já assistiu o filme, sabe o que eu estou falando, que quando o Neo vai lá e explica as pessoas. É isso que eu desejo fazer aqui, de uma maneira real. Então, essa é a minha missão de vida, sou comprometida, eu tenho como valor a contribuição, sou muito organizada, então, assim, eu tenho... Está dando um trabalho enorme fazer tudo isso, mas, meu, está valendo a pena, porque a cada passo que eu vejo as minhas coisas acontecendo, e eu tenho que respeitar os meus passos, porque todo mundo tem um tempo para alguma coisa acontecer. E eu respeito muito o meu tempo. O tempo de aprender, o tempo de absorver, o tempo de reter, e o tempo de distrair, de expandir. Então, eu respeito muito e... E gostaria mais de estar com uma frequência maior de vídeos, de newsletters, de artigos, enfim, de uma série de coisas, mas estou respeitando o tempo que me é exigido, e vamos lá. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer, e vai ser fenomenal. Aliás, já está acontecendo, se eu estou aqui me apresentando para você, é porque, de alguma maneira, tudo já está se transformando. E onde eu quero chegar, o meu sonho, ele é grande, ele é muito grande, eu sonho alto, não tenho medo, eu me arrisco, porque eu acredito que a vida é feita de sonhos, e de realização de sonhos. Então, por muito tempo eu estive adormecida, talvez no mesmo estado que você esteja agora, eu não alimentava meus sonhos, eu vivia dos sonhos dos outros, eu me encaixava nos padrões dos outros, eu me encaixava nos sonhos dos outros, e hoje, hoje, eu vivo dos meus sonhos, e corro em busca deles, custe o que custar, doa quem doer, porque não há, acho que, realização maior de vida do que você realizar um sonho. Então, essa é um pouquinho da minha missão, dos meus valores, eu tenho infinitamente outros valores, mas que, com o tempo, você vai descobrindo aí, junto, me acompanhando nesse processo, você vai vendo o quanto que eu sou íntegra, o quanto que eu sou humilde, o quanto que eu sou direta, o quanto que eu sou verdadeira, o quanto que eu sou sincera, coisas que, às vezes, impactam demais as pessoas, mas que faz parte da minha personalidade, e eu acredito que ter chegado aqui com todos esses meus valores foi a maneira que a vida me preparou para abraçar essa minha missão. Então, é assim, não abrindo mão dos meus valores, que eu toco a minha missão. e eu toco um trabalho bem bacana também, eu gostaria de falar também um pouco sobre isso, que é o coach para a valorização da autoestima e o equilíbrio emocional e espiritual. Olha que lindo, eu consegui implementar, eu venho dentro do coach, porque o processo de coach ele é bem amplo, eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso. Ele é uma metodologia, mas que expande para várias ramificações, várias vertentes, então eu consegui pegar o meu público X, aquela pessoa que precisa dar uma alavancada na autoestima e precisa, mais do que nunca, equilibrar o emocional e o espiritual. Dentro do holístico é essa ajuda que eu venho oferecer para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer, vou encerrando aqui esse vídeo para não ficar muito longo, porque a intenção aqui realmente era falar um pouco sobre mim, bem resumidamente, de uma maneira bem íntegra e direta, que você pudesse sentir essa confiança, essa certeza de realização que eu tenho para a minha vida e para a sua, porque a minha vitória é a sua vitória, as minhas conquistas são as suas, as suas vitórias são as minhas e as suas conquistas também são as minhas. Eu me realizo vendo você sorrir, eu me realizo vendo você acordar, eu me realizo vendo você mudar e enxergar um mundo maravilhoso de oportunidades que existe aí fora, esperando só você para abraçá-los. É assim que eu realizo a minha vida, essa é a minha missão e eu queria compartilhar com vocês. Certo? Valeu? Um grande beijo e aguarde o próximo vídeo, vou estar falando um pouco sobre coaching, um pouco sobre a terapia de regressão, um pouco sobre o coaching de valorização da autoestima e equilíbrio emocional e espiritual e a gente vai junto nessa caminhada rumo ao teu sucesso, rumo às suas realizações, rumo à concretização dos teus sonhos, que para mim não há motivação maior, não há sentido maior de se viver do que em busca disso, realizar sonhos. Um beijão! E aí O que é isso?